E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma partida no torneio de showmatch que tivemos do jogo Command & Conquer The Battle Down. E basicamente vendeu 3 jogadores, PHD, Obelisco e João. E além do que, os 3 se enfrentaram e nós tivemos uma partida final BO5, agora fique aí com a partida que vai ser cita a seguir. E bora, jogo natal. Ah, não tem disco, ele é um jogo aqui. Oh, caraca. Jogante, eu, assim mesmo, a streamar pessoal, não se estranhe. Obelisco começou aqui a fazer aqui o seu Construcción Yard aqui nesse canto. Aqui, vamos lá, vamos apresentar. Aqui no canto esquerdo, temos o jogador Obelisco, no canto superior nós temos o jogador João. Ambos estão indo avançando ali, já estão abrindo com bastantes Flamethrowers. Olha o avanço deles ali, estão separando as tropas ali. Parece que é muito estranho o Flamethrower. Ali é Flush Flamethrower? Ok, né? Meu, PHD. Obelisco tá fazendo um estrago muito grande, já matou uma coisinha aí, já valeu bem a pena. Já tirou ali o segundo, e ali o Belisco, tá fazendo o Rush de... Foi tentar fazer, tá fazendo o Rush de Flamethrowers no seu oponente, ok, né? Mas é o mapa perfeito pra isso, mapa perfeito. Prodújo não tá reagindo, tá reagindo agora, ele tá reagindo ali. Na hora que ele mandou, aqueles Flamethrowers ali, meu amigo, é chama contra fogo. Quem tiver o fogo mais forte vai ganhar. Ali, avançou ali, aqueles dois Flamethrowers ali estão avançando ali. É muito, tá charmino o jogo ali, o jogo ali tá contigo contínuo ali. E agora, o Massa Hermitório está sendo para o jogador ali, junto com o Airstrip. O jogo do Belisco, talvez o que ele pode estar usando esse jogo muito rápido. Quando fala muito rápido, é rápido mesmo. Ele avançando ali, vai ficar sem energia, meu amigo. O que eu vou te falar? Aqui você não vai ter energia nenhuma. E ali já tá matando ali. Acabou de matar ali e é GG, não tem o que falar, pessoal. Tá apresentando ali um ataque ali. O jogador, é, o PHD vai... O João vai tentando o último ataque ali do seu oponente. Ele parou em cima do tiveram, que não é muito bom. Ele vai sofrer dano, ele matou tudo e vai perder tudo. GG! GG! Unit, lost. E foi! Ho, ha! Que posição linda! Acho que eu não esperava, né? Acho que o jogo queria longe para poder fazer aprontar, mas... Tem um pouco de azar aqui o João, mas bora para o jogo, porque não tem tempo à espera, né? Mas o jogo já tá rolando aqui. Espero que seja tudo bem rolando e bora para o jogo. Vocês estão vendo aqui agora, tá começando a fazer aqui agora, o quê? É... Infantarias do jogador. Enquanto que... Enquanto que... Enquanto que o jogador... Nossa! Deixa eu ver aqui, quem é? Enquanto o João não tá fazendo nada, basicamente, aqui, né? Eu acho que ele... Será que ele tá rushando... Rushando airstrip? É bem provável que... Rushar airstrip. Ah, deixa eu falar, cara. Se ele rushar airstrip, que é o bem provável... É, bem provável que tá rushando airstrip... O Obelisk, ele pode aproveitar e atacar com bastante de soldado. Porque eu... O que eu falei que ele ia fazer... O que eu falei... O meu perigo está muito bom, porque... Realmente, cara. Agora, o Obelisk pode tentar atacar o adversário com bastante soldado. Porém, vai ter que reagir ao ataque. E agora? O meal... Vamos continuar aqui... Agora, o jogador... O ob... O jogador de João, já, tá tendo seu jogo mais agressivo. Não, né? É só... Não, é só se agressivo, né? Mas, o jogador adversário, já tem bastante trabalho. Olha ali, o combate rolando. Episódio 2 o jogador ali o jogador é o belisco foi atacar e com um bairro que zinho com bairro que ele foi reação ali ali vai sair reagindo jogador joão fazendo muito nó de bug muito bug e esse também dá muita cozinha saindo nós temos a linha deles ainda fazendo as duplas de produção vendo como é que vai sair quatro contra quatro e o primeiro ataque foi 0 para os jogadores que também parecidos no jogo com a exceção do obelisco que está com uma corrente avançado de vencer de power plant o nome correto a droga de contínuo olha tá carinho jogador obelisco indo para cima dele e o belisco agora tá com pode querer acabar com o jogo pelo menos acabar o jogador que eu falei ali ele investiu em duas vezes porém no sentido bastante muita coisa que o belisco focou em mais tropas a hora e vamos ver como é que vai ser a defesa do jogador joão ali que tem as suas estes muito em cima a de pode tentar matar o que a energia energia você faz tudo mais lento e sem o seu o sonhar desse também vai perder pode demais nada ali agora vai ver como é que vai ser a criação é você ele focava e matava logo os dois aerospeaks isso ia forçar o adversário a dar uma de logo e é isso aí galera muito obrigado por assistir nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhe o nosso canal pelo facebook siga-nos no twitter um abraço e tchau o 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